De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, programa aqui na Boas Novas, produzido aqui na Boas Novas do Rio. É muito bom ter a companhia de vocês nesse horário ao vivo, inédito, Hora de Brasília, 3h30. Eu sou a Márcia Costa, estou no programa de hoje no tema saúde e nós vamos conversar sobre alergias. Pois é, estou aqui com a Erika Azevedo, imunologista e alergista e o doutor José Dantas, doutor rinolaringologista. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado a você. Então, nesse período, nessa estação do ano, Erika, é mais comum as crises se manifestarem, não é? É, a alergia, ela tem uma... Essas crises de rinite, asma, mas tem uma grande sazonalidade. E o inverno, né, esse início do... Outono, início do inverno, é uma época muito propícia a desenvolver a alergia, né, até as crises. E, doutor, com toda essa poeira aqui, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, tá... Mais obras, né? Obras, enfim. Mas, esse ambiente nosso, o ambiente externo, contribui, não? É mais o ambiente interno, porque o ambiente externo bate o sol, o sol estreliza os ácaros, as bactérias, né? Então, mais o ambiente fechado. É o que dizer, realmente, o ambiente, o ambiente em que a gente vive, não esse... Especificamente o externo. Mais dentro de casa. Assim, o que a gente vive, dentro de casa, né? Temos que ter o cuidado dentro de casa. E é interessante, né, porque, assim, a gente precisa ter alguns cuidados mesmo, né? Bicho, tapete, o sofá, enfim, tudo, não é isso, Erika? É, por exemplo, o bichinho, o cãozinho, o gato, eu costumo dizer que, mesmo quando a pessoa não é alérgica ao cão ou gato, ele funciona como um bichinho de pelúcia. Porque no pelinho dele, acumula acra, acumula fungo, poeira, tudo isso. Pois é. Né? Tem que ter cuidado. E a gente tá aí, realmente, nessa caminhada pra esclarecer o pessoal de casa e contar com a companhia de vocês, que são tão, assim, queridos, simples, didáticos, ajuda bastante. Obrigada mesmo pela companhia. Inclusive, quero que você saiba que nesse horário de três e meia, você pode ligar, fazendo aí a sua participação, trazendo a sua participação pro programa de hoje. 21 12 6222, liga agora e faz a sua pergunta, porque a gente tá aqui pra tentar ajudar respondendo. Bom, no programa de hoje também a gente tá recebendo o Vitor Castanho, chefe, que ele vai fazer uma torta integral de banana. É isso, Vitor? Isso, uma torta muito fácil. Não é complicada? Não, muito simples, muito simples. E você, até a Érica tava colocando, né, Érica, não tem ovo? Sem ovo, sem lactose. Tranquilo, então? A lactose, na verdade, aqui a gente tá usando a margarina light, mas pode ser utilizado a gordura do coco, o óleo do coco, ou então o óleo de palma, que é um pouco mais difícil de ser encontrado. Aqui a gente já tá até com uma forma... Untada. Já untada e preparada pra receber aí os ingredientes da nossa torta. Vitor, que bom que você tá aqui com a gente no programa. Eu volto com você já já pra gente curtir essa torta integral de banana. Eu não sei, vocês gostam de torta de banana? Amo. Eu gosto. Ai, gente, é muito bom, né? O perfume que a banana tem, maravilhoso. No espaço feminino, a gente também tem, além de tudo isso, boa informação, a gente tem aí essa receitinha legal, temos também esse momento tão gostoso que é o momento que você tira pra você com Deus. Não é um momento religioso, tá? Porque a religiosidade tem mania de pegar tudo enquadrar em parâmetros e formatar e sistematizar e tal. E nós queremos aqui que você tenha o momento seu com Deus, o momento livre que você pode ter certeza de que você fala e ouvido e que você pega a própria palavra dele e tira dessa palavra um alimento pra você. Nós estamos nessa semana pensando, meditando sobre o amor que Deus tem por nós. Começamos essa caminhada de meditar sobre isso e é muito interessante a gente pensar nesse amor que Ele tem por nós. E a você que tá aí achando que tá em falta, não é? Poxa, eu acho que eu tô em falta, eu falhei, eu pisei na bola, eu me irritei, e nossa, então eu não tô aqui caminhando numa jornada legal pra mostrar o quanto eu amo a Deus. E esse é um equívoco muitas vezes do nosso coração, porque o amor que Deus tem por nós é suficiente. Esse amor, ele é um amor que alcança você e movimenta o teu coração pra partir do amor que ele tem por você, você poder amar. Isso é bonito, né? Porque esse amor que a gente costuma entender aqui na Terra é um amor assim, baseado em condições, não é isso? As pessoas tentam provar o tempo todo que amam umas às outras e pelo que tem, pelo que fazem. Olha, fulano não me ama, não. Não me ama porque não me mandou a mensagem, não me respondeu a mensagem, não, não me ama porque não comprou aquilo que eu pensei que era e que eu queria, não, não me ama porque não fez o que eu pensava e queria e desejava e o nosso amor é cheio de condições, né? O amor de Deus é incondicional. Por isso é que é importante que você entenda, perceba, busque, saber que ele amou você primeiro e o amor dele é perfeito. consegue cobrir toda a sua falha, toda a sua falta. Por isso que quando eu peço para que você preste atenção na via ele me ama e aí por isso o amor dele no meu coração me capacita para amar também aí a gente começa a ficar livre pensando o seguinte é eu não preciso dos meus méritos para Deus me amar eu não preciso me esforçar para que Deus me ama ele me ama e ponto final e é o amor dele que vem sobre mim habitando em mim que me capacita a amar de verdade não pelo que eu faço mas pelo que eu sou eu sou filha essa é a pura verdade que está na Bíblia a gente é que inventa um monte de coisa e fala um monte de coisa que não sabe sobre o amor de Deus eu chamo aqui a tua atenção para isso e faço um convite para você que você essa semana se dê conta do quanto você é amado por Deus e saber disso faz a maior diferença na hora que a gente está num momento difícil porque o momento difícil visto sobre essa perspectiva ele me ama fica diferente a gente consegue reagir à dificuldade a gente consegue se fortalecer na dificuldade e tudo porque acreditamos que ele nos amou primeiro pensa nisso o texto está aí no vídeo para a gente orar nós te agradecemos Deus porque temos entendido que tu nos ama teu amor é suficiente teu amor nos anima teu amor nos fortalece teu amor nos levanta do caos teu amor nos protege teu amor nos supre nessa falta tamanha teu amor não é como esse amor do mundo tão insatisfeito teu amor nos preenche teu amor nos esclarece e é porque tu nos amou primeiro que a gente se enche do teu amor e pode amar direito amar certo amar genuinamente que o foco de hoje de todos esses dias de todo esse mês seja esse o de perceber o quanto somos amadas profundamente amadas por ti que isso seja o alvo do interesse de todo mundo que está orando agora que a gente se dedique a saber mais querer entender mais e usufruir mais do tanto que somos amados por ti graças te damos porque isso é verdade Deus tu nos ama muito amém daqui a pouquinho depois no intervalo a gente volta eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém